Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro, nós conseguimos inserir um registro, olha que legal, conseguimos inserir a nossa nota. E hoje nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos melhorar a nossa tela de inserir antes de partirmos para o listar e implementar ou alterar também. Então, nós vamos melhorar aqui a visualização dela e implementar ou cancelar a nossa tela, ok? Então, o que nós vamos fazer? Olhando o nosso código aqui, o page cadastrar, eu reparei que meu editor está dando uma margem de 20 para todo mundo. Eu vou fazer isso, que era uma margem de 20 para o lado esquerdo, para a parte de cima, para o lado direito e para baixo também pode ser 20. Então, vamos deixar todo mundo assim. Beleza, preciso mexer. Aqui, no meu botão salvar e cancelar, eu já vou modificar isso aqui, ó. Eu quero 20 no lado esquerdo, zero na parte de cima, né? E 20 na parte de baixo, ok? Vamos ver como é que vai ficar. Então, play, vamos ver se ele melhorou. Então, só em cima que eu não vou dar uma margem. Eu dei margem na esquerda, na direita, na parte de baixo, não bota, tá? Por que eu não dei margem em cima? Porque em cima eu já tenho 20 da margem do meu editor, né? E aí, ia ficar com uma margem de 40 entre os componentes. E vai ficar muito grande, que já estava, né? Vamos ver. Como é que vai ficar? Nossa, tudo isso, pegou uma aula só para mudar esses quatro valores? Não, gente, ele tem mais umas coisinhas aí, né? Aguentem aí. Fiquei incomodado do botão ficar colado aqui embaixo, ó. Afinal, vamos colocar uma margem em tudo, para ver se esse botão pega um espacinho ali embaixo. Então, vamos puxar aqui novamente. Puxei. Cadastrar. Vamos ver. Vendo cadastrar, pronto. Tá aí, agora é legal, ó. Porque a margem volta, tudo. Ó, show de bola. Então, pronto, gente. Agora nós temos margem aqui. Nossos botõezinhos inserir ou cancelar. A nossa nota, tá? Tá aqui, ó, dados da nota, que eu preenchei bonitinho. E agora, só vou aumentar um pouquinho esse título, ó. Ficou muito pequenininho, ó. A nota favorita. Então, vou vir aqui no meu label. Cadê o meu label? Aqui. Vamos alterar o text aqui. Fonte. Fonte size. Então, médio. Pronto. Vamos colocar o médio. E por enquanto é isso daí. Vou mexer mais, tá? E agora nós vamos fazer o quê, pessoal? Eu vou fazer isso daqui, ó. Toda vez que eu cancelar uma operação, eu posso voltar para a tela anterior, tá? Então, um detalhe interessante, pessoal. Um jeito de se trabalhar com o nosso sisteminha aqui é... Solution Explorer. Só abrir aqui. Vou aproveitar. E vou utilizar a técnica milenar, né? Reparem que toda vez eu estou criando uma nova página. Sem paginação, sem nada. Então, criei a página. Então, uma coisa que eu posso fazer é... Vir aqui. Então, no page cadastrar. Vamos lá na parte de codificação. Toda vez que eu inserir uma nota ou alterar uma nota. Terminei de inserir, terminei de alterar. Eu volto para onde? Volto para o menu principal. Tá? Então, pronto. Morreu o assunto. E também eu posso fazer o quê, ó. Quando a pessoa clicar no botão cancelar, olha que legal. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui no final. Tá bonitinho. Checked. Ou checked, né? Clicked. Então, toda vez que a pessoa clicar no botão cancelar, eu vou executar uma ação. Qual a ação? Eu vou simplesmente, pessoal, mandar a pessoa de volta para a tela inicial. Tá? Então, vamos ver como é que fica aqui. Isso vai ficar legal. Vamos dar um play. Então, isso é uma forma de se trabalhar. Então, eu tenho aqui minha tela. Vou lá cadastrar. Cadastrei. Volto para a tela inicial. Alterei. Volto para a tela inicial. Aí a pessoa escolhe novamente o que ele quer fazer. Ah, eu não quero fazer mais nada. Volto para a tela inicial. Então, eu tenho sempre como ponto de início o que? A minha página principal. Por quê? Porque ela já possui um menu. onde ele pode escolher a ação. Onde o usuário vai poder escolher, né? A ação que ele deseja executar. E tem a página home. Depois nós vamos melhorar ela um pouquinho. Então, aqui puxei. Então, cadastrar. Cliquei em cadastrar. Vamos ver se vai funcionar. Ah, não quero mais cadastrar. Cancela. Vamos ver. Cliquei em cancelar. Já está, já está, já está, já está, já está. Ué. Ah, gente. Então, né? Também. Olha só o serviço, né? É mágica, né? Estou fazendo mágica aqui, pessoal, com vocês. Então, new page principal. Maravilha. Estou criando uma nova page, mas e daí? Só criei ela, né? Não vinculei a ninguém. Então, eu preciso informar para a minha página principal, né? Para a minha page principal, que a parte de detail, né? Vai ter que ser alterada, né? E não é criar uma nova página principal também, né? O que nós vamos ter que fazer aqui, pessoal? Eu já até deixei aqui nos código fonte, né? Na memória do computador. Eu já deixei na memória do computador o código correto, pessoal. Então, reparem. Master detail page. O meu P. Então, estou criando um novo objeto, né? Vai ser um master page. Detail. E estou fazendo o quê? Pegando a página corrente da minha aplicação. Só que eu posso ter vários tipos de page, né? Então, estou convertendo ela para quê? Para uma master page. Detail. Pronto. Isso é o senão P. Agora sim. Agora eu tenho tanto a parte detail quanto a parte master. Então, estou fazendo o quê? Alterando a parte de detail para ser a minha page home, ó. Então, o meu cancelar, pessoal, vai ser a mesma coisa, ó. Agora sim, pessoal. Agora eu acertei. Mil desculpas, tá? Isso acontece. Então, pronto. É uma forma de se trabalhar. Outra forma, eu poderia utilizar navegação, né? Irem pilhando e desem pilhando as páginas. Mas nessa aplicação aqui, pessoal, específica, eu não quero trabalhar. Eu quero ficar empilhando as páginas, né? Eu quero ter minha página home. Eu vou para alguma página, né? E retorno. Mas é até interessante essa questão de empilhar e desem pilhar. Então, vamos lá. Puxei aqui o menuzinho. Então, agora sim, ó. Cliquei em cadastrar. Pronto. Se eu clicar em cancelar, ele vai para onde? Vai para a minha página home. Pronto. Certinho, ó. Funcionando, pessoal. Belezinha. Então, nós conseguimos agora, deixa eu dar um stop aqui. Implementar o cancelar. Arrumar um pouquinho mais a nossa tela, né? E no nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar para o nosso listar. Vamos melhorar um pouquinho o listar. E vamos já preparar o terreno, como eu havia falado. Para pegar, né? Vou até exemplificar aqui para vocês. Quando eu clicar em um item, ele abrir a tela de cadastrar. Esta é a minha ideia, ok? Então, vamos aguardar aqui, ó. Só para eu ilustrar para vocês o que nós vamos fazer no nosso próximo encontro. Então, aqui. Então, aqui. Arregou. Vamos lá. Calma aí, pessoal. Conta até 10. Conta até 20. Aí, abriu a page. Então, vem aqui listar. Cliquei no listar. Ele vai me listar todos os meus itens. Tá? E eu vou clicar no item. Pronto. Cliquei aqui. O que ele vai ter que fazer? Abrir a minha tela de cadastrar. Tá? Então, é essa a ideia. Conseguimos, pessoal. Melhoramos. Talvez nós vamos alterar ainda essa tela puramente. Mas, aí é outra história, né? Então, grande abraço a todos, pessoal. Até o nosso próximo encontro. E aí E aí